Goiás anunciou a contratação do técnico Guto Ferreira no vídeo de hoje, quero trazer os detalhes aqui pra vocês com esse cenário um pouco diferente, pelo menos já tem uma bandeira aqui do estado de Goiás estou em Caldas Novas passando aqui esse final de semana e gravar esse vídeo pra até trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa contratação, as principais características de jogo e porque assim, apesar de não ser um nome absurdo a gente imaginar pro ano que vem, faz sentido principalmente pelas suas características de jogo as equipes que ele treinou principalmente nos últimos anos, como Curitiba, Ceará, Bahia, esporte e muito mais quero trazer os detalhes, as principais características de jogo, será que é o cara que vai propor o jogo ou principalmente buscar os contra-ataques, a utilização dos volantes mais técnicos, algo que já está em pauta na diretoria do Goiás pro ano que vem, então sim, acho uma boa contratação, acho que pode dar certo nesse começo de ano do Goiás então antes de começarmos, eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações pra sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News mesmo de folga, férias, seja o que for, tem todo dia aqui pelo menos dois vídeos novos, exceto no Domingão agora sem jogo eu deixo apenas um, tá bom? Mas nesse sábado ainda trazendo essas notícias recentes aqui pra vocês o nosso link do canal de cortes, o cortes do Goiás News, vou deixar aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo assim também como o nosso apanhador aqui do canal, a sorte que o Bet, casa de apostas esportivas pra você fazer o subtáculo nos jogos ainda desse sabadão da Copa do Mundo com ótimas contrações eu parei aqui os dois pra vocês, entre por exemplo Marrocos e Portugal a vitória de Portugal pagando R$1,61 a cada apostado, empate R$2,74, a vitória de Marrocos R$4,70 além disso um pouco mais tarde o jogo entre Inglaterra e França, né? um empate R$2,52 nesse jogo, uma vitória da França R$2,33 e uma vitória inglesa R$2,65 vou deixar o link aqui embaixo na descrição da sorte do Bet, já vai lá, chama o WhatsApp é muito facinho pra você fazer o seu palpite e também faturar uma graninha extra com os jogos aí do Mundial então bora começar o nosso vídeo de hoje pra falar dessa informação no mínimo curiosa, né? que eu até fui pego de surpresa, mais ou menos 9h30, quase 10h da noite não tinha como gravar um vídeo naquele horário, então separei esse sabadão aqui pro quarto da manhã pra trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa nova contratação no caso do Ruto Ferreira, 57 anos de idade, o seu último trabalho, ele estava ali no Coritiba, né? na última Série A, pegou o time numa situação que, na minha visão, era muito fácil dele ser rebaixado tanto é que, por exemplo, o Ceará, que estava numa condição parecida, foi parar na segunda divisão e os seus números por lá, 16 partidas só na Série A do Campeonato Brasileiro 6 vitórias, 2 empates e outras 8 derrotas é bem verdade que o Coritiba basicamente não ganhou de ninguém, né? fora de casa, no Brasileirão, foi muito... e se eu não me engano, o Coritiba, ele empatou 2 jogos e venceu 1 fora de casa sendo o único contra o Juventude, já lá no último minuto daquele jogo, jogou mal pra caramba então não era só uma característica do Guto Ferreira o time do Coritiba, em geral, nessa temporada, não jogou bem basicamente em nenhum momento na temporada, seja com o Gustavo Mourinho, né? técnico que foi demitido, se eu não me engano, um pouco tempo depois daquele jogo entre Goiás e Coritiba na Série A, uma vitória do Verdão por 1x0 então não foi o grande responsável o Guto Ferreira por não vencer fora de casa mas não foi ele, e sim, grande parte do elenco do Coritiba que não dava certo, né? em partidas fora da capital paranaense mas jogando dentro de casa, foi muito bem tanto é que dessas 6 vitórias, 5 foram no estádio no Couto Ferreira a tendência é que ele continuaria para a próxima temporada ainda não entendi porque o Coritiba demitiu ele a tendência é que contraste o Antônio Oliveira acho um perfil interessante, mas eu vejo até uma, digamos assim, uma desvalorização do pessoal que trabalha aqui acho que o Antônio Oliveira não fez nada de diferente só porque o cara é português vai dar essa moral para ele agora no Coritiba principalmente com esse pensamento de virar um clube empresa, né? já fica o recado para a diretoria do Goiás que se for para fazer esse tipo de sacanagem com os profissionais que já estão no clube só porque vai virar um clube empresa ou não não vejo a necessidade nenhuma de demitir um cara que fez um excelente trabalho assim como o Antônio Oliveira, por exemplo, que pegou o Cuiabá numa situação delicada, também escapou, ok? entendo essa troca de comandante mas dessa forma, como já havia anunciado a sua renovação anteriormente acho que foi muito injusto mas pelo menos o Guto Ferreira já assumiu num outro grande clube e também na Série A do Brasileirão 57 de anos de idade, seus principais trabalhos tanto no Bahia, no Ceará, no esporte já foi várias vezes campeão estadual, né? até mesmo na Copa do Nordeste duas vezes uma com o Bahia e outra, se eu não estiver muito enganado com o esporte em relação às suas principais características de jogo como eu falei para vocês pode não ser aquele técnico, uau! o grande sonho, né? do torcedor do Goiás mas dentro das possibilidades que a gente via dentro do mercado eu até falei, olha, se chegasse o Marquinho Santos eu ficaria até satisfeito, né? técnico aí em Juventude, Figueirense, América Mineira acharia até uma opção ok, sensata dentro da possibilidade para o começo do ano acho o Guto Ferreira mais técnico do que o Marquinho Santos e fez outros trabalhos mais consistentes, né? nessas últimas temporadas e é um técnico que conhece também muito bem esse cenário de equipes emergentes, né? dentro do futebol brasileiro já treinou ali o Ceará, o Esporte, o Bahia Chapecoense e muito mais e conseguiu boas participações também com essas equipes na primeira divisão daqui a pouco falo para vocês em relação às suas principais características de jogo, né? o que a gente pode esperar o Goiás escalado com o técnico Guto Ferreira é um time que geralmente usa um 4-4-2 ou até mesmo um 4-2-3-1 dois pontas, dois volantes também uma característica muito grande até no Coritiba, né? ele jogava geralmente com o Bruno Gomes e também, geralmente ficava o Jesus Trindade, né? um jogador estrangeiro ficava ele juntamente com o Regis nesse meio de campo do Coritiba então a gente pode imaginar o Goiás com dois volantes dois pontas bem abertos ele costuma utilizar também essa velocidade nos contra-atares geralmente uma diferença que eu vejo em relação ao Jair Ventura é que nas partidas dentro de casa ele costuma, por exemplo, ter linhas mais altas, né? buscar a marcação, por exemplo, na saída de jogo da equipa adversária lá na frente acho que um ponto diferente para a gente também considerar costuma, em relação aos ataques também uma aproximação muito maior do volante e do lateral direito duas condutações que o Goiás precisassem fazer provavelmente bem volantes mais técnicos também com lateral direito ou pelo lado esquerdo também que tem a melhor condução de bola até mesmo na questão ofensiva e geralmente, tanto no Coritiba, no Ceará tinha bastante essa característica ele rodava, né? o time rodava bastante a bola pelo lado do campo e buscava a inversão da jogada para finalizar naquela direção contrária buscando, por exemplo, a superioridade numérica em relação aos seus jogadores então acho que é um ponto interessante é um cara que consegue trabalhar muito bem em equipes como o Goiás esse desafio para a temporada de 2023 e tem algum repertório que pode sim facilitar o seu trabalho principalmente com a chegada de melhores jogadores para o ano de 2023 acho que outras questões a gente pode imaginar essa marcação mista como eu falei para vocês não vai esperar que ele tenha aquela marcação ao tempo todo durante toda a partida em jogos fora de casa costuma jogar realmente bastante recuado o Coritiba foi bem mais recuado porque o time não estava ganhando de absolutamente ninguém então até compreendo essa postura mais cautelosa mas os outros clubes principalmente em partidas dentro de casa o Ceará que tinha uma qualidade melhor no seu meio de campo o Fernando Sobral o Vinha ficava um jogador muito móvel a contratação que o Goiás vai precisar fazer para o ano que vem esse camisa 10 de maior amarção de jogadas ficando livre para finalizar uma bola de longa distância ou até mesmo distribuir melhor o jogo acho que pode sim funcionar muito bem para o ano que vem a contratação de pontas é outra característica também que o Guto Ferreira usava bastante não só lá no Coritiba quando ele acabou perdendo o Igor Paixão se eu não me engano antes dele chegar ainda no coxa a primeira partida dele foi contra o Fluminense fora de casa acho que foi uma das penúltimas a última penúltima do Igor Paixão pelo Coritiba mas tinha o Ale Fumanga também que era esse jogador pelos lados do campo de maior correria que buscava também uma centralização de um camisa 9 por exemplo como era no caso do Léo Gamalho acho uma boa contratação um cara que conhece bem esse ambiente de Série A do Campeonato Brasileiro acho melhor que por exemplo uma aposta de um técnico sub-20 do Palmeiras ou um técnico estrangeiro eu até gostaria como falei para vocês esse período de Campeonato Goiano dá para a gente testar mas o Guto Ferreira a gente já sabe que pode esperar ele para o ano que vem então acho que acerta sim nesse ponto a diretoria do Goiás pelo menos sendo coerente após a saída do Jair Ventura para finalizar aqui o vídeo falar brevemente sobre a carreira do Guto Ferreira 57 anos de idade nasceu lá em Piracicaba no interior de São Paulo e começou sua trajetória ele mesmo no 15 de Piracicaba também passou em outras equipes do futebol brasileiro no sub-19 sub-20 como internacional foi campeão inclusive nas categorias de base da Copa São Paulo de futebol júnior também no São Paulo Noroeste futebol português no ano de 2003 e também em 2004 voltou aqui para o Brasil entregou várias equipes do interior e chegou ali em 2011 no Mojimirim onde fez uma boa campanha no Campeonato Paulista 13 partidas com 5 vitórias em 2012 também foi bem no Mojimirim na temporada as competições também nacionais se eu não me engano o Mojimirim estava na Série C treinou a Ponte Preta em 2012 e também em 2013 em 2013 seu primeiro trabalho de destaque na Série A no caso foi pela portuguesa conseguiu salvar o time do Carindé da segunda divisão dentro de campo mas nos tribunais a portuguesa acabou sendo rebaixada naquele ano o técnico era no caso o Guto Ferreira 31 partidas naquele campeonato brasileiro e 11 vitórias 2014 treinou a portuguesa no período do ano o Vigarense também com mais 11 partidas e finalizou a temporada na Ponte Preta 2015 o mesmo cenário Ponte Preta no primeiro semestre e a Chapecoense na reta final do ano conseguiu até mesmo escapar do rebaixamento naquela temporada também de 2015 com a Chapecoense se eu não me engano ficou na 12ª 13ª colocação uma campanha OK do time de Chapecó 2016 também começou o ano na Chapecoense e terminou a temporada no Bahia sua primeira passagem lá no Bahia naquela temporada somando 26 partidas com 13 vitórias 2017 mais um bom ano até mesmo conseguiu o título da Copa do Nordeste com o Bahia 31 jogos 18 vitórias e foi para o Internacional depois de uma demissão ainda no Campeonato Brasileiro foi para o Inter na Série B conseguiu o acesso mas por conta ali foi até um jogo contra o Vila Nova um empate por 1 a 1 ele acabou sendo demitido muito pro desempenho da equipe visando a próxima temporada saiu com 33 partidas e 17 vitórias com seu dever cumprido também de acesso à primeira divisão 2018 novamente no Bahia e terminou a temporada na Chapecoense a Chapecoense que conseguiu a vaga na Libertadores naquela temporada de 2018 também com 13 partidas e 4 vitórias 2019 no esporte com 45 jogos 23 vitórias acabou sendo demitido antes do final da Série B o esporte que conseguiu o acesso à primeira divisão e nas últimas temporadas em 2020 2021 ficou naquele vai e vem do Ceará no Bahia dá para a gente destacar principalmente a campanha do Ceará de 2020 com 53 jogos 24 vitórias conseguiu uma campanha constante pelo menos ali na primeira divisão e em 2021 também finalizando a temporada no Bahia é bem verdade que o Bahia acabou sendo rebaixado mas o Guto Ferreira acabou saindo antes daquilo com 15 partidas e 5 vitórias até começou esse ano de 2022 lá no Bahia então ele chegou naquela reta final deu um jeito na casa permaneceu apesar do que o rebaixamento continuou para o ano de 2022 32 partidas 15 vitórias acabou deixando o Bahia por conta de um desempenho que o Guto Ferreira ele tem essa característica no seu trabalho começa às vezes até bem dá aquela empurrada no comecinho da temporada na hora que mesmo no campeonato brasileiro mas perde um pouco de fôlego na reta final acho que ele chegando desde o começo do ano com o planejamento dos seus jogadores isso pode de fato fazer a diferença vamos torcer também para que esse ponto de profissionalismo dentro do futebol possa falar mais alto com o Guto Ferreira no Goiás e no Curitiba o seu último clube 16 partidas com 6 vitórias e livrando o time do rebaixamento volta a dizer na minha visão o Curitiba tinha muito mais chance de cair do que o Cuiabá e até mesmo o Ceará apesar de ser um time que vencia muitos jogos dentro de casa dentro do seu elenco por exemplo não tinha grandes craques muito parecido como por exemplo que fez o Jair Ventura aqui no Goiás não concordo com essa demissão dele mas se vai buscar outro profissional pelo menos a diretoria agindo rápido já anunciando a sua contratação ainda nesta última sexta-feira quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários o que você acha a respeito do Guto Ferreira 57 anos novo comandante do Verdão enfim como que a diretoria pode fornecer os melhores materiais humanos para ele trabalhar para a próxima temporada vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo da sorte do Gugget para você fazer as suas aposas e também do nosso canal de cortes do cortes do Goiás News vai estar aqui embaixo também na descrição e vou deixar aqui com vocês com essa filmagem pelo menos alternativa aqui do cenário aqui de Caldas Novas e até peço de desculpa aqui pelo áudio um pouco mais dentro mas enfim pelo menos trazeram aqui de última hora para vocês valeu